Olá a todos, meu nome é Gonçalo e este é o meu estudo para mais um vídeo. No vídeo de hoje isto vai ser meio que um vlog, meio que um vídeo, mas definitivamente não é um vídeo normal. Basicamente neste vídeo vou-vos mostrar um pouco da minha rotina com os meus 40 animais e vou-vos mostrar o que é que eu faço num dia, mas eu ainda vou fazer um vídeo de rotina diária e esse vai ser mais específico. Vai ter tudo explicado, vai ser narrado, vai ter tudo o que eu faço mesmo e neste vídeo vocês conseguem ver que ele tem alguns minutos, porque só de vídeo, tipo de animais e assim, tem para aí 17 minutos. Então eu não queria pôr tudo o que eu faço num dia porque é muito mais do que isto. Mas como muitos de vocês me pediram eu vou fazer um vídeo só dedicado à rotina diária com os meus animais onde eu vou narrar tudo e mostrar tudo o que eu faço diariamente. Basicamente este vídeo decorre desta maneira. Eu cheguei a casa, tratei dos animais e à tarde eu tive de ir a uma loja de animais para comprar coisas para eles. Então vocês vão ver isso tudo. Espero que gostem, eu não quero demorar mais tempo se não este vídeo vai ficar demasiado longo. Então espero mesmo que gostem deste vídeo porque deu muito trabalho a editar. Estou aqui com a Poppy e nós basicamente estamos a fazer algum treino agora. Step, step. É só treinos que eu faço diariamente com todos os animais, ou com a maior parte deles, para tentar, tipo, mantê-los domesticados e tentar ver se eles continuam a sentir confortáveis comigo e com o meu manuseio. Ela é tão linda. Oh, estão queridos, vejam-me. Vamos experimentar uma cena, vamos pô-la de volta na sua gaiola. Ok, vamos fechar a gaiola. E agora vou-vos mostrar como é que ela é, com outras aves. Estamos aqui com a personagem, que é a espinha. Reparem. Estão a vê-la? Poppy, porquê tu és tão agressiva? Não lhes fez nada. Estão a ver? Eu não quero aproximá-la, eu não quero que eu levo numa bicada, não há necessidade. Mas estão a ver? Ela é bem agressiva, hein? Vai fazer cocó. 3, 2, 1, e... Tá. Ok, queres sumir? Ok, queres sumir? Obrigado. Podes ir a brincar. Diverte-se. Ela continuou sentar 100% à vontade comigo. Kiss me. Isto é uma maguela suja, já agora. Tipo, isto está seco. Ok, isto é tipo cocó seco. Podes sair, vai lá. Podes ir voar. Olá, Benny. Olá. Deves estar com fome, vou-te buscar comida. Uma cheia, porque lá é um colibué grande. E aí tens. Eu ainda não lhe fiz os vegetais hoje. E ele normalmente come sempre vegetais antes da ração. Rúculã. Aqui está. Eu não vou lavá-la, mas é só porque já está aqui no zeto pré-lavado. Não. Está aqui lavado, pronto a comer. Para misturar a ração, eu gosto de dar sem o lavar, porque é tudo melhado. Então eu vou-te dar assim um bocado de rúcula, porque o Benny adora rúcula. Tipo, é a melhor cena para ele. Então eu vou-lhe dar um bocado. E todos os coelhos, sinceramente, o Benny é aquele que come mais, porque é o maior. Então já tenho aqui a rúcula toda, que vou misturar com a comida dele. Estou de volta. Isto é um caos, não faz mal. Benny. A sua dela tem de ser limpa. Mas eu vou-te dar alguma rúcula. Ou se calhar tem de ter um bocado mais, o resto eu vou dar ao Napoleão. Ok, para o Napoleão eu não vou pôr tanta comida. Vou-lhe pôr assim, chega. E agora vou-lhe meter um bocado de rúcula. Ok. Normalmente começo usando esta cena. Está bom assim. Aqui tens. E agora misturo bem, que é para ele comer-te dois. E como vêem, ele vai-lhe a comer a rúcula. Vou dar um bocadinho mais de ração. Isto é muito novo, toda. Está ótimo. Isto não é o que eu come só num dia. Eles comem três refeições diferentes. Eles comem três refeições destas por dia, então não pensem que isto é pouco. É só agora para amanhã. Ok. E neste momento não tem toalhas nem cobertores na gaiola. Isto é só porque elas estão ali em cima. Eu preciso primeiro limpar as gaiolas todas. E depois é que vou pôr as toalhas. Agora eu ia mudar a água da cobra. Mas como podem ver, a gente está super limpa. Porque ela não a tem de utilizar. Ela está a mudar de pele. Então eu não quero estressá-la nem sequer a abrir o terrário. O Nangini está aqui em cima. E ele está ótimo. Portanto, já meti aqui uma manta. Agora eu vou pôr a ração dele. Vou pôr alguns brinquedos para ele roer e brincar. Pronto. Eu não vou pôr muitas mantas, nem cobrir a parte metal. Porque agora, apesar de estarmos a entrar no inverno, mais no outono. E já começar a estar mais férias, então ele gosta de se deitar aqui em cima. Mas eu vou deixar aquilo sem nada. Porque ele também gosta de se deitar ali porque é mais fresco. E se ele quiser quente, ele deita-se aqui. Agora ele gosta de se deitar aqui todo esticado. Porque ele é um colho com muito pelo, então eu não gosto muito de ter isto com muitas falhas. E ser muito quente para ele. E agora falta pôr-lhe água. Com a água posta, tenho de mudar aquela caixa de areia. Ok, continuando. Vamos. Desculpa. Ok. Manny, já tens a tua casa limpa. Vou proceder a fechá-la. Outro coisa que ainda temos para fazer hoje. Temos de substituir o substrato deste terrário. Temos de montar este terrário. Temos de montar este terrário. E basicamente é isso temos para fazer hoje. Ah, e temos de pôr mais substrato neste terrário. Isto é cocó. Boa. Temos de pôr mais substrato neste terrário. Porque o meu melopés aqui, o maple, gosta de se enterrar. Como podem ver. Então eu tenho de pôr mais substrato. Só que não tenho aqui. Então hoje tenho de comprar. Uh, um salvo. Vamos ver um excelente, já vamos. Portanto, está aí o lente. Ok, ótimo. Eu gosto de ter sempre os vidros limpos. Portanto, isto não pode acontecer. Esta igreja ainda tem de ser limpa hoje. E agora eu tenho de mudar as sementes destes canários. Esta água foi mudada ontem. E andem como é que ela já está. Já. Eles apanham papéis e roem. E depois dejeitam tudo para a água. Não sei porquê. Ela já está. Já vai destruir aquilo. Não faz mal. Ainda temos muitas coisas para fazer. Ainda temos de mudar as sementes aqui dos canários. Os canários estão aqui. Eu como muito de lado. Normalmente comendo 3 e dá para tipo 2 dias. Ok. Quanto aqui aos agapornis e aos piriquitos. eles comem a sua salada de frutas e de legumes ao final da tarde. Então eu agora vou dar-lhes mais sementes. No entanto, sementes não fazem toda a sua dieta. Eles comem muitas frutas. Porque só sementes. Não é saudável para pássaros. Agapornis e tranquilos. Eles comem as mesmas sementes. Então eu vou dar tipo 1 e meio. E aos piriquitos vou dar só 1. E as sementes estão prontas. Vamos dar aos piriquitos. E aos agapornis. Não separecem eles para comer. Então eu vou-lhes dar agora. Sem demais demoras. E agora eu tenho que fazer uma cena bem estranha. Porque eles conseguem abrir-lhes tudo. Então, para fechar, eu tenho de puxar esta grada de baixo para trás. Puxo de volta e meto uma mala. Só para ter certeza que eles não conseguem fugir por aqui. Porque se eles quisessem, eles conseguiam. A água deles tem de ser mudada também. E agora podemos dar as sementes aos canários. Finalmente. Eles já estavam a esperar algum tempo. Porque eu estava a fazer o resto das coisas. E vamos então para a comida dos canários. Já está. Já podem comer. Estão a ver estas taças todas. Eu mudo isto. Três vezes por dia. Fora. Estas coisas que eu mudo uma vez por dia. Isto é dos Degos. Isto é da Amster. E a do Coelho. Ainda tem bastante água ali. Então eu não preciso de pôr já. Mas ainda está no máximo. Eu sou super desastrado a levar água. Então estão a ver ali ao fundo. Ali é a casa de banho. E eu consigo entornar a água toda. Só preciso. Então o que eu faço é eu mando tudo aqui para dentro. Estão a ver. Fica aqui uma bela mistela de água de várias aves sujas. Isto é... Isto são as águas de 10 aves. Portanto, imaginem o que não sujo isto não está. E agora posso proceder a lavá-las. Esqueci-me de uma água. Água das catonizes. Portanto, isso ainda tenho de buscar a seguir a água delas para mudar. Mas eu vou começar a mudar estas agora. E aqui está toda a água lavada e agora tenho de ir distribuir pelos animais. Portanto, as vezes estes pomos estão a acabar. Então eu tenho de pôr mais. Eu usei este coisa de cartão porque ainda tenho de comprar daquelas colheres, tipo grandes. Sabem que eu utilizei para os coelhos. E também tenho de substituir esta caixa, que esteja no terrário antigo e tem furos. E pronto. Já limpei a gala deles basicamente. Já tirei tipo o cocô todo que estava tipo úmido aqui nas plataformas. Isto é sei que isto não sai. Mas já tenho a água limpa. Portanto, podemos fechar a gala. A última coisa que faço antes de sair do quarto é pôr a água dos canários porque ela gosta de tomar banho e suja o chão todo. E o chão ainda está tipo sujo, então eu não quero que fique molhado. E mais ovos escadronizos. Vou guardá-los agora. E a Amster já tem água fresca. Ela ainda está a dormir, portanto eu não vou conseguir ver. Acho eu. E ela deve estar mesmo a dormir. Anda. Ah lá. Anda. Agora foram as duas. Toma, Piper, que ainda não comeste. Toma. E tens aqui, Solara. Lindar. E agora, comida dos Decos. Vou que isto peço uma muralha. Vê se isto não cai tudo. Ok. Comida dos Decos eu tenho de separar porque elas são bastante territoriais quanto ao que a sua comida e são muito agressivas. Então eu tenho de dar um lado e tenho de dar um outro comador. E agora o que elas não comeram do treino eu meto aqui para elas poderem comer. as escadronizos já têm água limpa, portanto, basicamente tenho de limpar a igreja das escadronizes, dos canários, das rolas, dos Decos e dos Aguapornis e de resto já limpei tudo. Eu já fiz um vídeo todo a limpar a igreja dos animais, portanto, eu não vou fazer isso outra vez neste vídeo, só que vos estou a mostrar mesmo, eu tipo a pôr água e comida e algumas coisas do género. Eles estão a fazer um ninho, portanto, eu presumo que eles vão meter mais ovos. Têm a ver ou estão claramente a fazer um ninho, ela está a ver o que é que pode fazer com aquilo. Isto é bem interessante. O que eu quero fazer é tipo varrer este chão e depois já estou pronto. A guarda agora está todo limpo, portanto, já posso ir às compras, agora uma coisa que falta é a pôr a água dos canários, como eu disse. E... Olá! Tenho de comprar terra para pôr aqui nesta taça, que já está um bocado suja. E há, tenho de pôr terra nesta taça e tenho de pôr terra naquela taça porque eles gostam tipo, elas gostam de se lavar na terra e eles gostam tipo de procurar na terra, ver se há sementes, e não me descontam de sementes na terra para eles a tentarem encontrar. Então, é um bom exercício para eles e agora eles foram beber água, claro. Todas as aves aqui estão tratadas, portanto, basicamente já fiz tudo. Acho que todos os animais já estão tratados. Não sei, dá um bato. Aqui, fica. Olha lá, que me giro. Boa, boa. Não se pode gravar aqui dentro, então isto é uma missão, Léo, por não sai. Mas está ali a dizer? Está. Está. Olha, mas se estilá aqui tão fofinha. Olá. Estadinha. Estadinha. Ali está uns quilos. E ali está um petardo de açúcar. Eu não posso gravar aqui, isto é super ilegal. A primeira vez que eu tenho que levar é substrato para os meus invertebrados, portanto vou levar dois destes. Segura Léo. Obrigado. E vou levar mais um tapete de aquecimento para a minha cobra, para a Coruela, que ainda não tem. E isto é a 20€ e aqueles blocos são 8€, portanto é tipo 4 cada um. Tenho o bloco nesta caixa e eu tenho de abri-lo. Limpei todo o terrário e tenho aqui de lado substrato e tenho a minha terra nesta caixa e tenho aqui as decorações, portanto eu agora vou pôr à mão. Eu vou já meter o primeiro esconderijo porque o primeiro esconderijo não inclui assim muito substrato porque é mesmo para ela se enterrar, senão ela não se consegue enterrar. Não se riesce a esconder aliás. Sim, queres subir. Então eu agora vou tipo encrustar assim para ela estar tipo tapada. Vou passar um bocado de papel nos vidros para tirar o substrato, ficou aqui preso. porque vocês já sabem que eu sou muito bico com isso. É tipo acho que é super importante o vidro da frente estar limpo, não é? Então... Ok, perfeito. Vai lá. Ok, já está. Eu não fui mordido, portanto eu considero isto um sucesso. Bindi, salve aí. Vai para outro sítio onde ficas mais viva. Vou tentar. Eu não gosto muito como isto estava. Só vou meter aqui. E assim está perfeito. Outra vez o que eu fiz foi que estão a ver, até aqui era onde ia o substrato dos meus meus pés e eu aumentei porque são espécies que gostam de se enterrar. Só que eu não tenho substrato suficiente para meter completamente tipo como ele queria. Então já fui comprar mais e agora já tem tudo o substrato que quero. É tudo para este vídeo, espero que tenham gostado. Preparem-se para os próximos vídeos que aí vêm. Eu vou tentar voltar a ser consistente e vou pôr sempre vídeos à quarta-feira e ao sábado. O próximo vídeo é no sábado, já sabem. Porque nós já somos quase 10 mil. Então eu quero tentar que vocês tenham sempre vídeos, já que substituíram bem o meu canal. E é isso que estão à espera. E portanto espero que tenham gostado mais uma vez e vejo-vos na próxima semana. Tchau, né?